Bom, é isso mesmo, a gente está feliz, né, porque o Abaré é um projeto que a gente iniciou lá atrás, com vários parceiros, e temos sempre procurado apoiar essa operação, esse modelo de barco-hospital, hoje tem mais de 60 barcos na Amazônia, baseados nesse modelo, e esse barco foi repassado para a UFOP, e desde lá a gente vem também seguindo com essa parceria, que é uma parceria permanente, de apoiar o barco, ajudando com equipagem, com questões náuticas, às vezes com equipe, e agora a gente fez um projeto conjunto, com uma cooperação internacional, conseguimos doações, fizemos uma grande campanha, para o barco voltar para a água em boas condições, e agora a gente, a última parte que faltava era essa doação de medicação, então esta medicação será doada para a UFOP, né, para que ela fique lá no barco de reserva, caso os municípios, que são quem tem a obrigação de colocar a medicação, não consigo alguma coisa, ou falte alguma coisa, eles terão lá essa medicação de reserva, para que não surja um paciente lá, tenha como atender aqui, tendo o barco, a gente tem que fazer tudo para atender. Desde que a UFOP pegou o barco, a gestão do barco, nós vimos a grande necessidade do Ribeirinho, de não só ter o diagnóstico, mas ter o tratamento, e nós vimos que tinha algumas necessidades de medicamentos, então nós fizemos um projeto, junto com o projeto Saúde e Alegria, e dentro desse projeto, uma das captações era para a compra de medicamentos. Essa é a última etapa desse projeto, a gente, o Saúde e Alegria, que tinha a administração desse projeto financeira, fez essa aquisição agora e está nos doando isso, e isso, até essa última viagem nós tivemos algumas faltas de medicamentos, então isso vem contribuir, e muito, para o povo ribeirinho. Vim ao Ministério Público Federal, nós temos a parceria com a CENSA, o Tecnicão de Santarém, aonde agora, em dezembro, a gente já fecha o calendário 2022 da Baré, que são obrigatoriamente seis viagens na região do Rio Tapajós, e mais duas expedições de especialidades. Então, é uma grande felicidade, e um prazer também estar trabalhando com a UFOP, e estar fazendo um ótimo trabalho lá nas rodadas do barco Baré. Tchau! 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 Tchau!